Nós temos um exemplo recente e muito importante do que a não vacinação pode fazer com o indivíduo, que foi a epidemia de febre amarela que tivemos no Espírito Santo, em Minas Gerais e outros estados, que chegou até o estado do Rio com mortes. As pessoas se descuidaram e não se vacinaram. Então você teve aí o exemplo da importância da vacinação para o indivíduo. Legenda por Sônia Ruberti